Música Avento número legal, declaro aberta a sessão. Expedientes. Expedientes. Oficio da justiça, uma senhora Patrícia Silva Luiz de Macedo, agradecendo a moção de congratulações propostas pela passagem do seu natalício. Somente, excelência. Peço desculpas aos colegas, eu esqueci, fiz a troca da ordem. Pergunto se há, quanto à ata da sessão anterior, alguma emenda ou proposição de ratificação? Nenhuma, declaro aprovada. Conferência de acórdãos. Pela relação com que foi passada, uma leitura de acordo da relatoria do desembargador Vigílio. Tem, está em meio, excelência. Processo, posso ler? Pode. Processo administrativo virtual, 10.528, 2015. Interessado, doutor André Mello Gomes Pereira. Assunto, afastamento para cursar doutorado. O relator foi o desembargador Sarava Sobrinho, eu fui o redator para o acordo. Ementa, pedido de afastamento das atividades jurisdicionais para estudo pelo prazo de dois anos, doutorado na Universidade de Brasília. Possibilidade prevista no artigo 73, inciso 1º da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Regulamentação pela Resolução 64-2008 do Conselho Nacional de Justiça e Resolução 44-2012 deste Tribunal de Justiça. Preenchimento dos requisitos necessários. Observância do limite percentual da Resolução 64-2008-CNJ. Análise de conveniência e oportunidade do Tribunal para deferimento. Suspensão temporária estabelecida na Resolução nº 17215-TJRN, que se encontra superada. Nomeação dos aprovados no último concurso de magistratura. Aperfeiçoamento profissional que se harmoniza a qualidade de prestação jurisdicional. Acolhimento do pedido. Acordo de desembargadores integrantes do Tribunal Pleno deste agrega do Tribunal de Justiça, por maioria, deferiu o pedido formulado pelo juiz André Mello Gomes Pereira, no sentido do seu afastamento das atividades jurisdicionais sem prejuízo de remuneração e vantagens inerentes ao cargo por dois anos, no período de 8 de janeiro de 2017 a 8 de janeiro de 2019, a fim de cursar doutorado no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília, em parceria com a Universidade Federal Rural do Semiário do Estado do Rio Grande do Norte. E é o acordo, Sr. Presidente. Em discussão, a redação do acordo. Aprovado. Mais alguma leitura de acordo que não tenha sido anotada? Então, vamos a esta pauta anterior. Pela ordem, eu convoco o doutor Eduardo Pinheiro, pois os dois primeiros são de sua relatoria, aos quais ficaram vinculados, em razão de substituição ao desembargador Cornelio. São os mandatos de segurança de 2013, 016-919, dígito 1 e o 2013-010-622, dígito 3. Após o desembargador Ibanez levantar a preliminar de decadência, a V. Exª pediu a devolução dos autos para examinar a preliminar suscitada pelo desembargador Ibanez. Em ambos os processos, com a palavra. Em análise específica em relação à decadência, eu constatei que, de fato, houve a decadência. Então, eu estou acompanhando, acolhendo a manifestação do desembargador Ibanez Monteiro para declarar e reconhecer a decadência, porque, contados a partir do trânsito em julgado do acordo, passou-se o prazo decadencial para a interpretação do mandato de segurança. Nesse caso, a Excelência acompanha a... Acolho a manifestação do desembargador Ibanez. Ok. Nos dois, nos dois. Nos dois, em ambos. Ante a concordância do relator com a preliminar suscitada, eu indago se há algum esclarecimento dos colegas a respeito. Nenhuma. Então, proclamo o resultado, a unanimidade, nos termos do voto, do relator acolhido a preliminar suscitada. Aproveitando a oportunidade de sua Excelência, há uma revisão criminal a 2014-024-877-5, da relatoria de vossa Excelência, com a revisão do desembargador Amaury, onde há um pedido de vista do desembargador Dilermano. Está em mesa, desembargador? Está excelente. Então, com a palavra, para aproveitar a presença do doutor Eduardo. Só fazer o resumo. Após o voto do relator transferido para a unanimidade, não conhecimento da revisão para análise meritória, e numérito julgando em procedente os pedidos deduzidos na revisão criminal, no que foi acompanhado pelo desembargador Amaury Moura Sobrinho e João Rebouças, bem como pelo desembargador Ibanez, Monteiro e Glauber, sendo que este concedia de ofício a expedição de habeas corpus para reduzir a pena. E o voto do desembargador Saraiva Sobrinho, também pela transferência da preliminar, porém julgando procedente a revisão criminal, para constituir no artigo 621, inciso 1º do Código de Processo Penal, desse constituir o acordo de um atacado e restabelecer a sentença absolutória. E pediu vista a vossa Excelência. Com a palavra. Eu pedi vista para esclarecer algumas dúvidas e pude fazê-lo. E estou trazendo o processo e dizendo que voto me acostando integralmente do voto relator, que foi seguido pelo revisor, desembargador Amaury Moura. Acompanhando o relator, seguido pelo revisor. É o meu voto. Desembargador Vigílio, como vota. Acompanho o relator. A desembargadora Zeneide não participou do julgamento, nem das discussões iniciais. Nem eu, viu a desembargadora. Nem a desembargadora Judite. Exatamente. Desembargador Gilson. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Havia uma propositura do desembargador Glauber Rego, que foi também acompanhada pelo desembargador Ibanez, quanto à possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício para reduzir a pena aplicada. Também lembrar que tem essa situação a ser debatida aqui por aqueles que ainda não só votaram, mas que ainda faltam votar. Desembargador Expedito, acompanha. Desembargador Vivaldo. Com relação à possibilidade de concessão do habeas corpus de ofício, nos modos propostos pelo desembargador Glauber Rego, o relator, eu acho que na ocasião manifestou-se pelo não acolhimento, não foi, V. Exª? O desembargador, o relator Gilson, o relator, quer dizer. Não, V. Exª com o relator, que foi nesse mesmo processo. O Eduardo Glauber, inclusive, trouxe precedentes do STJ nesse sentido. Não, desculpe, tem razão, estou relator. Eu fui o revisor do desembargador Gilson naquela que foi vencido. anteriormente, desculpe. Eu acompanho no adendo, exª. Acompanho o adendo. Está certo, está certo. Pois não, desbargador Glauber. Ah, ok. Só não ficou aqui constante na promulgação, não sei se V. Exª se recorda, se a redução da pena que V. Exª concedia, a redução de ofício, era com base em qual circunstância, se era com relação à circunstância da fixação da pena base ou se é alguma questão de majoração. Eu realmente não me recordo, porque também não foi feita a devida anotação. Não, eu acho que é uma circunstância, desembargador, presidente, é de que ele era menor de 21 anos na data do fato. Não, não era essa, não? Não. Eu acho que era com relação à aplicação da pena. Eu acho que era. Ou pode ser que tenha havido uma certa confusão, isso, porque eu me lembro que tem sido debatido no processo do seguinte, que eu acho que foi do desembargador Gilson. Foi nesse que houve a divergência do barulhador Saraiva, não foi isso? Que a pena foi reformada, se não me falhar a memória, a sentença do primeiro grau foi absolutória e reformada pela Câmara Criminal. Aí me parece que V. Exª, quando a fixação da pena pela Câmara Criminal, V. Exª, parece-me que teria identificado que uma das circunstâncias que foi avaliada pela, na fixação da pena pela Câmara, deveria ser decotada. E fez o cálculo, meio que de cabeça, a respeito dessa diminuição, mas não ficou expressa aqui no extrato da ata. Sr. Presidente, naquela oportunidade eu me recordo que foram tiras como negativas duas circunstâncias judiciais, uma delas a culpabilidade. E aí eu retiro a culpabilidade, tenho como neutra, a pena básica seria de nove anos. Ela, são duas, eu abatendo uma, fico com oito anos e seis meses. Na segunda etapa não tem atenuante nem agravante, aí ela é acrescida de um meio, de metade aqui, por conta da causa de aumento do artigo 226, inciso 2, do CP. Que aí vai me ajudando aí, Zibardo, e vai me ajudando aí, metade de oito anos e seis meses. A cresça aí, oito e seis, mais quatro e três, vai para... Doze e nove. Doze e nove. Doze e nove. Hein? Doze e nove. Doze e nove. Doze e nove. Doze e nove. E aí que é a crescida de um sexto, que é a questão da continuidade. Três anos e um sexto, dois anos... Não, doze anos e nove meses, a crescida de um sexto. Um sexto, de doze a quatro anos... Bom, já que na realidade foi só essa circunstância... Só essa circunstância que eu estou tirando. Os cálculos serão, qualquer dúvida, serão feitos em entendimento com o gabinete de vossa excelência, já que não haveria essa... Me parece que apenas faria registro que nesse ponto ficou vencido, é um ponto com relação apenas à questão de conhecimento em matéria de habeas corpus de ofício e não deslocaria a relatoria. Pronto, eu me comprometo trazendo a sessão seguinte. Pronto, e deixe-me ver só uma coisa. Daqueles que acompanharam, o desembargador Amaury acolhe a questão da concessão da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, não é isso, desembargador? Desembargador Expedito também, ou se posiciona como relator? Como relator. Não concede, desembargador João Rebouças. Desembargador Vivaldo. Desembargador Dilermano também, desembargador Vigílio. Também, excelente. Desembargador Ibanez, desembargador Gilson, concede a ofício? Também, concede. Pronto, apenas vencido o relator e o desembargador expedido. Eu, encerrado a convocação do doutor Eduardo, agradeço e com a presença do... Sr. Presidente, só para esclarecer, nesse caso permanece... Permanece a relatoria. Relatoria, é que eu entro em contato com ele para a gente... Pronto, só para fazer a complementação do acordo. Sr. Presidente, peço permissão para me retirar. Concedida. E eu passo a presidência ao desembargador Cláudio. Bom dia a todos. Embargador Dilermano Mota tem o número 3 da pauta. Quero crer que a emenda resolve. Posso fazê-lo? Por favor. É o mandato de segurança de 2016, 005695, traço 8, onde a impetidante Fabiola Batista Xavier, e impetidante secretário da Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte, e o da Administração também do Recursos Humanos, entre Públicos do Estado do Rio Grande do Norte, constitucional administrativo, mandato de segurança, preliminar de ilegitimidade passiva ressuscitada pelo secretário estadual da Administração e do Recursos Humanos, descabimento, ato complexo, autoridade que detém competência para perfectibilização do ato aposentador precedente desta Corte, mérito, servidora pública estadual, médica, aposentadoria especial por exercício de atividade insalubre, pedido indeferido pelas autoridades impetradas, fichas financeiras e contra-cheques que comprovam o exercício de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, prestado por mais de 25 anos, sob condições insalubres. Está tudo nos áudios. De necessidade de comprovação, mediante laudo pericial, aplicação da súmula vinculante 33 do STF, direito líquido e certo, precedentes desta Corte, concessão da segurança. Estou de acordo. A unanimidade. A excelência tem mais alguns processos, não é? Tem o 4, excelência, não é? Na sequência. 4, isso. O 4 é, mandato de segurança, 2016, 003775, impedantes, Ivan Neide Maria de Freitas Rocha, impedantes, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, entre público do Estado do Rio Grande do Norte. Constitucional administrativo, mandato de segurança, servidora pública estadual do Poder Judiciário, exoneração e incumprimento à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade, inobservância dos princípios constitucionais do contraditório em ampla defesa. E aos comandos da Lei Complementar Estadual 13.3.2005, que dispõe sobre normas gerais pertinentes ao processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, necessidade de instauração do devido processo legal, entendimento adotado com base em diversos precedentes jurídicos presidenciais desta Corte de Justiça, concessão parcial da segurança que se impõe, agrave regimental prejudicado. Era só o agrave regimental, excelência. Está bem. Presidente, só questão de ordem, vossa excelência tem que passar a presidência ao vice, porque a autoridade coatora é vossa excelência. Ah, sim. É, desembargador amigo, a vossa excelência presida o julgamento. Era só o agrave regimental, viu? Faço uma presidência, indago-se alguma observação dos colegas, algum esclarecimento. Nenhum, então, proclama na unanimidade, nos chamo de voto do relator. Deveu a presidência do desembargador Cláudio. Dembargadora Judite Nunes, extrapauta do dia. O primeiro é o mandado de segurança 5650, disto 1, que é impetrando Francisco Aparecido Matheus da Silva e impetrado tanto governador como secretário de administração de recursos humanos. E, a exemplo do desembargador, eu acho que basta também a leitura do acordo. Constitucional e administrativo, mandado de segurança, policial militar da ativa. Pedido de enquadramento de subsídio, mediante observância de ato oficial de promoção funcional. Desrespeito injustificado. Necessidade de garantir os efeitos da Lei Complementar Estadual 463-2012, com as alterações advindas da Lei Complementar Estadual 514-2014. A omissão da autoridade coatora é implementar o novo padrão remuneratório, com base na promoção à graduação de KPM, concedida administrativamente, ilegalidade constatada, direito de ser do impetrante, implantação imediata com efeitos a partir da impetração, concessão da segurança e com signo que está concordo para o seu ministerial. Alguma divergência? Bem, esse... É o 5. Posso votar o seguinte? Pode, por favor. É o mandado de segurança, 11.797 e 1, impetrante, Carlos Antônio Gomes da Silva Menezes, impetrados, também o secretário de administração. E, no caso aqui, a única diferença, além do tipo, que no caso aqui é uma progressão, que tem uma preliminar de legitimidade que eu estou rejeitando de acordo com inúmeros precedentes. Então, não tem nenhuma novidade nesse processo, vários, no mesmo sentido, já foram julgados. E eu estou votando pela concessão da ordem, concordo para ser ministerial. A unanimidade, portanto. A excelência, não tem mais, embargador João Rebouças. Está aí mesmo, senhor presidente. Mandado de segurança, impetrantes, eu vou ler o nome dos impetrantes, são vários, pode ser que haja algum impedimento ou suspeição. São Mísia Emanuela Mendes Veras, Cláudia Fernandes de Araújo, Érica Roberta Silva de Lima, Maria Francisca do Vale Oliveira, Patrícia Regina Fernandes de Araújo, Raimundo Girlane de Freitas, Tânia Maria Gomes, Priscila Cavalho dos Santos Furucava, Maria da Conceição Fernandes de França, Edilma Nunes de Miranda, Flávia Areta de Mesquita Farias, Milene Rejane Pereira, Nilva Alice Tavares de Medeiros, Robert Lilson Paulino da Silva, Maria Selma Santos de Medeiros, Lidiane Maria da Costa Melo, Marcos Atenildo Gomes Nogueira, Rosângela Nair Lopes, Antônia Carla Rodrigues de Almeida Moreira, impetrada ao governador do Estado do Rio Grande do Norte. Deu a preliminar, senhor presidente, de perda parcial do objeto do mandamento com relação a um dos impetrantes que foi nomeado pelo executivo para o cargo de professor é durante a tramitação da impetração. Quanto aos demais, senhor presidente, trata de concurso público para professor do Estado, especialidade, especialista de supervisão pedagógica, os impetrantes afora ao que foi nomeado, todos eles estão classificados entre a 99ª colocação a 321 e o edital faz a previsão de 62 vagas, ou seja, todos os demais estão fora do número de vagas. E na esteira dos precedentes, senhor presidente, tanto desta Corte quanto do Superior Tribunal e do Supremo, em sintonia com a 9ª procuradora do Rio de Justiça, eu estou denegando a segurança, senhor presidente. É como eu estou votando. O voto está disponibilizado. Há precedentes, não? Muitos, muitos. Então, anonimidade, né? Vossa Excelência, o seguinte é... Passa a presidência do desembargador Amilca Maia. Receba a presidência e a palavra do desembargador João. Primeiro, senhor presidente, é impetrante João Batista de Mendonça, impetrado é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Em matéria do conhecimento da Corte, o desembargador de Armando acabou de julgar um. Eu estou na esteira dos precedentes, senhor presidente, eminentes colegas, em sintonia com a 9ª procuradoria, na esteira de inúmeros precedentes desta Corte, concedendo a segurança. É como eu estou votando. E o voto também está disponibilizado. Ok, tem que ver. O voto disponibilizado, a matéria já apreciada pelo plenário desta Corte tem outras oportunidades. Ainda há alguma observação dos colegas. Nenhuma proclamando nos termos do voto do relator. Devo a presidência do desembargador Cláudio. Pela ordem de embargador Vivaldo Pinheiro. É o 9? Tem mesas? 9. É, em Petrante, François de Araújo Fernandes e Marco Antônio Dantas de Araújo. É também concurso público para o cargo de professor de Educação Física, Polo III, Secretaria de Educação do Estado de Administração e Recursos Humanos. Eles foram aprovados em 57º e 78º lugar. Portanto, fora do número de vagas. Na... Aliminar a restaura indeferida e, nesta decisão, em relação ao impetrante François de Araújo Fernandes, foi reconhecida a perda superveniente de objeto em razão da sua posterior nomeação para o cargo pretendido. Em relação ao 2º impetrante, eu estou denegando a segurança em consonância com o parecer da 17ª Procuradoria. É, Carla... Aliás, é... É, amanhã. É, o parecer da 6ª Procuradora em substituição à 10ª. O parecer é da doutora Carla Campos. É em substituição. Então, eu estou denegando na esteira dos precedentes em relação a 1ª. Estou de acordo. Indeferida a eliminar, né? Embagador Saraiva Sobrinho não está. Doutor Luiz Alberto também não. Também do... Embagador Cornélio Alves, que está em Maceió. Nos recursos que estão anotados, que independem de pauta, pela ordem, desembargador Expedite Ferreira, V. Exª tem dois conflitos e um pedido de desaforamento. Só um conflito. Ok. Anotado dois aí. Por favor. Conflito de competência 2016-93-C2-9, sustentando o juiz de direito do Juizado Especial e Cível da Comarca de Santa Cruz, entre parte, Patrícia Santos Medeiros, entre parte, Estado do Rio Grande do Norte, sustentando o juiz de direito da Vara Cível da Comarca de Santa Cruz. Se anorado advogatício, defensor dativo, pelos precedentes, foi julgado ultimamente aqui, é da Fazenda Pública. Emenda resolve. Direito processual civil, conflito negativo de competência, ação de execução, anorado advogatício de feridos em face da faída pública estadual, matéria inserida dentro da competência dos Juizados Especial e Venda Pública, inteligente do artigo 2º da Lei 12.653-2009, precedendo essa Cura de Justiça, reconhecimento da competência do juiz o suscitando para processar e julgar a demanda, em consonância com o parecer da 6ª Procuradoria de Justiça. Alguma discrepância? Desaforamento, Excelência. Julgo logo que a V. Exª fica livre aí do... É o 2016-11-783, Tribunal de Justiça Oriente, requerido do Estéreo Público, requerido clonal do Joaquim de Oliveira. É um desaforamento pedido pelo Ministério Público, e concordância do Juiz de Direito da Comarca. Direito processual penal, julgamento pelo Tribunal do Juro, desaforamento, alegação de risco, a garantia de imparcialidade do Conselho de Sentença, informações pelo mais tarde, em primeiro grau, sobre a situação de destaque do acusado na política e sociedade da região, pode dar de influenciar a convicção do jurado, informe sobre tentativas de ameaças e contra-agito de estimulismo no curso da instrução, iminente e risco à segurança dos agentes do processo, informações fornecidas pelo pai-estrado, condutor do feino de origem, laxo probatório suficiente para revelar a idoneidade dos fundamentos do Ministério Público, caracterização das impostos insculpidas no artigo 420 do Código de Processo Penal, definimento do pedido que se impõe, deslocamento do julgamento para a comarca de Natal, Excelência. Vossa Excelência está definindo para Natal. Natal, Excelência. Estou de acordo. Eu acompanho. Vagador Amilca Maia, Vossa Excelência tem um conflito registrado aqui nas anotações da... Tenho, Sr. Presidente. Conflito positivo de competência 2016, 03076, dígito 6, é o primeiro que eu vi até hoje. Positivo, Excelência. Onde é assustado o juiz direito da Central de Avaliação e Arrematação da Comarca de Natal e o juiz direito da Quarta Vara Silva da Comarca de Natal, entre partes Porto Brasil e Empreendimentos e Delphi Engenharia. A matéria se resume de forma simples, pois, ao meu ver, foi disciplinado pelas normas da Corrigidoria de Justiça. E a emenda pode ser esclarecedora sobre a solução do conflito. Qualquer outro esclarecimento poderei dar. Conflito positivo de competência, o juiz direito Central de Avaliação e Arrematação da Comarca de Natal e da Quarta Vara Silva da Comarca de Natal, feito originário, que corresponde a uma ação de execução fundada em título extrajudicial, estágio avançado do processo executório, no qual já houve julgamento dos embargos à execução, outrora ajuizado pela parte executada, competência da Central de Avaliação e Arrematação, até o do artigo 1º, alinhado, provimento número 0798-CJTJRN, idêntico ao regramento do artigo 219 do atual Código de Normas da Corrigidoria Geral de Justiça, provimento número 154, de 9 de setembro de 2016, conflito conhecido e julgado para reconhecer a competência do juízo suscitante. Ele já foi julgado os embargos, não haveria mais questão de, digamos assim, questão de direito a ser apreciado, é apenas as questões relativas a possíveis... A outra vara qual é? Quarta vara cível? Quarta vara cível, que é a que foi a competente para julgar os embargos, e onde está pendente hoje a situação, que é a Central de Avaliação e Arrematação da Comarca do Natal, que é o suscitante. Alguma divergência quanto ao entendimento do relator? A unanimidade. O desembargador Ibanez tem quatro conflitos. Presidente, o primeiro é o conflito negativo de jurisdição 2016-14-7682. Suscitante é o juiz da segunda vara de família do Distrito Judiciário da Zona Norte e suscitado o juiz direito da primeira vara de família da comarca de Natal. Esse aqui discute-se a competência, aqui é desbargador amigo, que é conflito negativo. O Excelência tem razão. Primeiro que nós julgamos aqui de conflito positivo. E esse aqui discute-se porque o juízo que declinou a competência em matéria de competência relativa o fez por sua própria iniciativa. Então, está a contrariar o enunciado número 33 da súmula do STJ, que diz que a competência, havendo, quando é concorrente, ela é relativa, portanto, não cabe suciar de ofício. E eu estou decidindo pela competência do juiz direito da primeira vara de família da comarca de Natal. A unanimidade, portanto. Segundo o conflito, 2016-4094-08, suscitado o juízo de direito, suscitando o juízo de direito de segunda vara criminal da comarca de Mossoró e suscitado o juízo de direito do juizado especial da comarca criminal, do juizado especial da comarca de Mossoró. Digo na emenda, direito penal e processo ao penal, conflito negativo de jurisdição, crime de menor potencial ofensivo, ocorrência em tese apenas do crime de injúria, pena não superior a dois anos, artigo 60 e 61 da lei 9.099, precedente desta Corte, competência do juiz direito do juizado especial criminal da comarca de Mossoró, tendo em vista o menor potencial ofensivo e, portanto, a pena prevista ser inferior a dois anos. Tem o conflito 2016-14-226-6, suscitando o juízo de direito da 15ª vara civil da comarca de Natal e, de respeito ao seguinte, conflito de jurisdição suscitado com base no entendimento da presença do Instituto da Conexão entre as ações, demandas envolvendo causas de pedido inversas, ausência de risco de decisões conflitantes, precedentes desta Corte, reconhecimento da competência do juízo suscitado, eu estou, assim, decidindo, senhor presidente, que isso é o da décima, aliás, o da quinta vara civil da comarca de Natal e não o da décima quinta. Pois não. E o último é o conflito de competência 2016-93-67-1, suscitando o juiz de direito do Juizado Especial Civil, Criminal e da Fazenda Pública da comarca de Santa Cruz e o suscitado o juiz de direito da vara civil da comarca de Santa Cruz. Na emenda, consta processual civil, conflito negativo de jurisdição, juízo de direito do Juizado Especial, Cível Criminal e da Fazenda Pública e da vara civil, ambos da comarca de Santa Cruz. Pedido de execução de honorários advocatistas fixados em favor de defensor dativo designado para atuação em ação criminal. Artigo 2º para 4º da Lei 12.153-2009, competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, precedente da Corte, competência do juízo suscitante. É que aqui se trata de fixação de honorários para defensor dativo, portanto, demanda que deve ser suportada pelo Estado e os honorários, por serem inferiores ao limite do Juizado Especial, entendo-se da competência do Juizado da Fazenda. E assim eu estou votando, Sr. Presidente. Nenhuma discrepância, portanto, a nonuidade de todos. Mais algum processo que independe de pauta, conflito, desaforamento, exceção de suspeição. Não havendo, na pauta anterior, nós temos revisão criminal em que houve pedido de vista do desembargador de Lermando, já houve julgamento. Na sequência, o desembargador Saraiva Sobrinho também está presente no 2º. O 3º está aguardando a posição do CNJ. O 4º desembargador Expedito Ferreira, ação cível, não mesa. O 5º, revisão criminal, desembargador João Rebouças, com pedido de sustentação oral, mas me parece que o advogado não está presente. Registrando que o advogado pediu sustentação, mas não está presente. Por favor. Sr. Presidente, a revisão criminal em que a requerente é de Naldo Moreira Firmino, advogado doutor Tiago Lira Marinho e requerida Justiça Pública. O voto está disponibilizado. O embarrador de Lermando está aqui sugerindo que a emenda resolve, eu acho que resolve o embarrador de Lermando. Digo eu na emenda, até porque o voto está disponibilizado para os eminentes colegas, revisão criminal, fundamentos do pedido regional que não se adequam às hipóteses descritas no artigo 621 do Código de Processo Penal, decreto condenatório em sintonia com o contexto probatório, ausência de elementos novos, pedido regional utilizado como sucedâneo recursal, precedentes, conhecimento e improcedência do pedido, Sr. Presidente, em sintonia com a 2ª Procuradoria de Justiça. É como eu estou julgando, Sr. Presidente. Pois não. Tudo de acordo? Companho integralmente. Na sequência, desembargador Amilca Maia tem diversos agravos. São todos da orião da Vice-Presidência, desembargador, e tratam da mesma matéria. Dois, o sexto e o seto. Não é porque tem o setem da pauta do dia também no mesmo assunto, mas, por enquanto, só o sexto e o setem. O V. Exª quer incluir o setem da pauta do dia? Pronto, se V. Exª permitir. Por favor, o maior prazer. O que temos aqui sempre é como são os processos nos quais atua o doutor Edgar Smith Neto e são aqueles que tratam da rediscussão do contrato bancário, aquela questão da capitalização de juros. E a matéria já foi pacificada nas cortes superiores. E eu estou apenas trazendo no sentido de desprover uma vez que a capitalização foi julgada em sede de repercussão geral no paradigma do R.S. 592377. E a decisão que é atacada está alinhada com o julgado. Então, não há o que se reformar. Eu estou desprovendo todos os recursos. Eu acompanho todos eles. Estou de acordo. Embagador de Lermando. Certo. Embargo de declaração. A declaração é o embargador do Estado do Rio Grande do Norte embargado no tipo de Natal, que é a seguinte medida, processo alto civil embarga, declaração embarga, execução fiscal, taxa de limpeza pública, prescrição, extinção do crédito tributário, inexistência de omissão, tentativa de rediscussão na matéria, impossibilidade, conhecimento e rejeição dos embargos na esteira dos precedentes. Há alguma divergência que se manifeste? Com a excelência, ainda tem... Revisão criminal, pela ordem. Revisão criminal 2015-013-724-8, onde é requerente Gil Denô Alexandre de Brito, requerida a justiça, e a emenda também, data venda, bem esclarecedora, processo alto penal, revisão criminal, preliminar de inadmissibilidade da ação revisional sustentada pelo Ministério Público, sob a alegação de não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, ação revisional, no entanto, que se fundamenta no inciso primeiro do Estado dispositivo, que alude à contrariedade da sentença penal coordenatória à evidência dos autos, rejeição da prefacial, mérito, sentença penal coordenatória transitada em julgado absolutamente consoante com o conjunto probatório colhido, ausência de contrariedade à evidência dos autos, improcedente do pedido revisional. O voto está disponibilizado. Estou de acordo com o entendimento do relator. Na sequência, o desembargador Glauber Rego, com a DIN, em mesa, Sr. Presidente, ADI 2016 6773, disto 1, requerente Procurador-Geral de Justiça do Estado Rio Grande do Norte, requerido do município de Santo Antônio e a emenda, Sr. Presidente, eu acredito que resolva a matéria já debatida aqui na Corte. Constitucional e processual civil, ação direta de inconstitucionalidade, medida cautelar, artigo 2º, inciso 5, e anexo 1 da Lei 1.396, barra 2016, do município de Santo Antônio, autorização para a contratação de pessoal por tempo determinado, necessidade temporária de excepcional interesse público não demonstrada, cargos inerentes à própria estrutura organizacional da administração para o desempenho de suas atividades de excepcionalidades e fins, provimento somente mediante concurso público, relevância da arguição de inconstitucionalidade, presença dos requisitos autorizadores. Eu estou concedendo a medida cautelar, Sr. Presidente. Estou de acordo, alguma indagação? Embargador Gilson, embargos, da execução. Número 2016, 00382, dígito 3, OIS, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, embargante, Estado do Rio Grande do Norte, procuradora, doutora Eliana Trigueiro Fontes, OABRN, embargada, Darlene Rodrigues Luciano de Azevedo, advogada, doutora Carolina Rodrigues Luciano de Azevedo, OABRN. Tenha a seguinte emenda que está disponibilizada, constitucional, administrativo e processo civil, embargos à execução em mandato de segurança coletivo, título executivo judicial, implantação da gratificação de técnico de nível superior, GTNS, excesso de execução configurada, anuência expressa, condenação da parte embargada em custos processuais e honorários advocatícios, pagamento por meio de precatório, procedência dos embargos à execução a precedentes deste tribunal. Está integralmente disponibilizado. embargadora Mourimura, está de acordo, demargadora Judite, estou de acordo. É porque eu não voto, vos excelentes, é GTNS. O GGNS está aqui declarado. É execução em GTNS, Com excelência, afirma a inspeição. Também o quórum, quem mais? Já consta aí, já. Tem oito, desembargador. Tem oito? Tem oito, tem quórum. Tem quórum. A unanimidade, de acordo com o voto do excelente senhor relator. Execução, desembargador João Rebouças, o 3, o 2, o 3, o 4, o 5. Execução. Execuente, Helene Francisca Andrade de Lima, executado do Chá do Rio Grande do Norte. Helene, né? Helene, né? Helene, né? Ah, desculpa, está errado. Petição Helene, realmente. O voto está espantilizado, senhor presidente. Digo eu na emenda, processo ao civil impugna a ação à execução. Há uma preliminada de legitimidade passiva de causa, eu estou rejeitando. E quanto ao mérito, senhor presidente, digo a ausência de objeção fundamentada aos cálculos apresentados pela execuente. Necessidade de expedição de precatório requisitório precedente do Tribunal de Justiça e de outros tribunais. Condenação em custas processuais e honorários, advocatícios ou comerciais, em procedência da impugnação. Então, como eu estou, cito aí o precedente do embarrador Saraiva, da minha relatoria. Também do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do embarrador Mário Crespo Brum, de Minas Gerais. Embarrador Evangelina Castilho Duarte. Do Rio Grande do Sul, também da 14ª Câmara Civil, também do mesmo desembarrador já mencionado. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o desembarrador Silva Lemos. Do desembarrador Vivaldo Pinheiro. Cito também do Superior Tribunal, da Ministra Carmem Lúcia, do Supremo, da Ministra Carmem Lúcia. Do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Arnaldo Esteve de Lima. E estou julgando em procedente da presidência de impugnação e estou homologando o soco. É como estou julgando, Sr. Presidente. Pois não. Há unanimidade. Presidente. Pois não. Desembarrador Rebouças. Pois não. É que há essa preliminar de ilegitimidade, porque nós temos aí um mandato de segurança coletivo em que o sindicato o propôs para todos os servidores, sendo ele da administração indireta ou direta. E o Estado questiona que a execuente, quando promove a execução ou o cumprimento individual da sentença coletiva, por ser ela servidora da Fundação Zé Augusto, a demanda, a execução seria para a Fundação e não para o Estado. É uma autarquia, não é? É uma autarquia. Então, eu acolho a preliminar de ilegitimidade do Estado. Porque nós temos... Claro, e tem personalidade jurídica, não é um mandato de segurança contra a Fundação. É um mandato de segurança coletivo que se propôs para todos os servidores. Exatamente. E a execução se dá individualmente. Na individualização, cada servidor demandará contra seu órgão, contra a Fundação. Só dou uma olhadinha, Sr. Presidente. Ela é vinculada à Fundação? É o que o Estado alega, que ela é servidora da Fundação Zé Augusto. E aí, por isso, a ilegitimidade... Sr. Presidente, eu vou tirar de mesa que eu confesso que eu não observei esse detalhe. É porque, inclusive, o mandato de segurança deve ter sido contra a própria Fundação, não é? Não, o mandato é coletivo. É coletivo, é isso. Mas o coletivo, ele só atinge uma personalidade jurídica, que é o Estado do Rio Grande do Norte. Se a Fundação tem personalidade jurídica própria, como a autarquia, não, abarcaria que eles funcionarem. É outra questão que eu estou levando para o desembargador João examinado. Mas foi, exatamente, porque nós temos... Porque ela requer o cumprimento do acordo contra o Estado do Rio Grande do Norte, por isso que eu não observei essa vinculação dela com a Fundação. Por isso, meu questionamento é que... Além do mais a ação original... Foi contra a Fundação, que era... Deve ter sido contra a Fundação. Eu acho que sim. Naquela ocasião, nós tínhamos um mandato de segurança contra a Fundação, que era dos servidores da administração indireta, e envolvia aí a Fundação, a Ematéia e Perni, etc. O seguinte é a mesma coisa, o barulho João? E tinha contra a administração direta. Não tem para eliminar. Então, nós temos isso aí. Mas, V. Exª vai examinar, então? Sim. Resolverá. O barulho João, o seguinte é a mesma coisa? É, mas não tem a preliminar. Não sei se o barulho Ibana observou. Não, nesse não, certamente não é a senhora. Pois é, não há vinculação, eu estou. O Sr. Presidente dizia na emenda, processo... A execuente é Marcos Antônio de Souza Bezerra, executado do Estado do Rio Grande do Norte. Digo eu na emenda, processual civil, impugnação à execução, a aguição de excesso, desamparada de qualquer elemento probatório, ônus da prova não observado, necessidade de expedição de precatório requisitório, condenação em custas e honorárias para advocatistas ou comerciais, em procedência da deputação precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e de outros tribunais. É como eu estou votando e o voto está disponibilizado, Sr. Presidente. Estou de acordo. Embargador João Rebusso, V. Exª tem mais dois processos, embarque de declaração e ação recisória e embargos à execução. Pois é, embarque de declaração, Sr. Presidente do Embargante do Estado do Rio Grande do Norte, embargado é Cristiane e é paude. Digo eu na emenda, embarque de declaração e acordo, no proferido embargos à execução, homologação de cálculos, indicação de erro material pelo embargante, caracterização, acolhimento dos valores apresentados pelo executado com indicação equivocada do quanto devido, acolhimento dos embargos apenas para suprir o erro material apontado, embargos providos sem efeitos modificativos. É como eu estou decidindo, cito precedentes da Corte, relatoria do desbarrador Amauri, do desbarrador Expedito, do desbarrador Saraiva, dois do desbarrador Amauri. É como eu estou julgando. O primeiro embargo. O segundo embargo de declaração, em embargos de declaração e agravo regimental, em ação recisória. Está certo, vem da comarca de Pedro Velho, embargante é Itaú Seguros SA, seguradora-líde de consórcio de seguro DPVAT, embargada Maria de Lourdes Alves da Silva. O voto está disponibilizado. Eu estou dizendo na emenda, processual civil, embargo de declaração, embargo de declaração, aguição de fatos pervenientes, razão de resignação que não possui pertença, que ele está querendo que seja aplicado o Código de Processo Civil novo, se o processo foi julgado ainda na vigência do anterior. E eu estou aqui, senhor presidente, com incêndio e desprovendo os citos precedentes. É como eu estou julgando. O voto está disponibilizado. Só exerente. Gosto de dizer que o embargado é Maria de Lourdes. A Maria de Lourdes é advogado. O embargado é Antônio Piero da Silva. Antônio Piero da Silva, não é? Antônio Piero da Silva. Exato. Estou de acordo. Embargados é Antônio Piero da Silva e Maria de Lourdes, Antônio Piero da Silva. Sarava Sobrinho, não está. Embargador Amigo Sétimo, já foi votado. Embargador Diler Mando, Embargo de declaração em ação direta em constitucionalidade. Correto, senhor presidente. Embargante de Câmara Municipal do Natal e outros, Embargado Prefeito do Município do Natal. É simples. Processo ao civil, Embargo de declaração. Omissão configurada. Ausência de juntada dos votos vencidos. Inexistência de contradição. Tentativo de rediscussão. Impossibilidade. Conhecimento e parcial acolhimento do recurso. Tão só para juntar os votos vencidos. Que matéria é essa, desembargador? Foi uma ação direta em constitucionalidade. Mas esse embargo era só relativo à questão da juntada. Qual era a matéria que tratava, desembargador? Só para esclarecer. Aquela dos ideários operacionais da Polícia Militar. O convênio com o Estado para pagamento das ideárias operacionais. Aliás, do município. Tudo de acordo com o entendimento do desembargador? Dembargador, só para juntada dos votos. Juntada dos votos também. Votos vencidos. E declaro encerrada a sessão. Música 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 Música